Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre E galera, finalmente nós tivemos aí um patch de atualização para The Last of Us Part 2 Para o Playstation 5, onde nós temos ali o aprimoramento de desempenho do jogo Aprimoramento em termos de resolução, embora ele ainda rode em 1440p com upscaling para 4K Eu acho que eles poderiam ter feito sim um 4K nativo para nós E principalmente o jogo roda em 60 frames por segundo Nós temos a opção, agora eu estou com o menu aqui pausado para vocês verem Aqui na parte de visualização, temos aqui a taxa de quadros desejada A gente pode alterar tanto para 30 frames, para poder rodar o jogo da forma como ele é naturalmente E agora com sua atualização, a gente pode rodá-lo no Playstation 5 em 60 frames por segundo Então eu já estou com um trecho aqui do jogo separado, que eu fiz o carregamento de um save meu aqui Embora não tenha tantos, e eu vou mostrar para vocês como é que esse negócio está funcionando Vamos lá, primeiro eu vou deixar 30 frames para vocês verem a diferença assim que eu trocar os 60 Entendeu? Vamos lá, em termos de movimentação, a gente pode perceber que dá uma leve travadinha Entendeu? Aquela agarradinha de leve que a gente vê nos 30 frames por segundo Quem jogou no Playstation 4 e tudo mais aí sabe bem como é que é E agora, antes daquele bicho me atacar ali porque ele já está me vendo Deixa eu mudar para os 60 frames para vocês sentirem a diferença, cara Nessa questão do desempenho, olha só Agora, olha só a leveza com que o jogo está rodando, mano Deixa eu até abaixar mais a L aqui e o bicho me viu, toma uma garrafada aí Vamos lá, vamos lá, ataca ele Aí, toma na cabeça Olha só a leveza com que esse jogo está rodando a 60 frames, cara Beleza, ó Já mataram esses dois inimigos aqui O bom é que a gente teve um pouquinho de combate para poder demonstrar para vocês Com certeza, minha filha Deixa eu apagar minha lanterninha E vejam só, cara, a gente está aqui num lugar mais aberto, né Com uma paisagem bem bacana, mano O jogo é muito bonito, né Com muito verde aqui nessa região Uma das florestas E olha só o jogo rodando a 60 frames por segundo, galera Muito da hora, vamos lá Deixa eu trocar para o 30 Só para vocês sentirem a diferença mais uma vez Ó, voltei para os 30 frames Agora, olha a diferença dos 30 frames Aquelas agarradinhas que ficam dando lá, ó Dá para poder perceber, entendeu É muito perceptível Quando você troca um desempenho desse aqui De 30 fps para 60 fps, entendeu Então vamos voltar aqui para os 60 Tem mais alguns inimigos ali para a gente poder enfrentar Bora lá sentir a fluidez do jogo mais um pouquinho Subir aqui, ó Aqui tem mais alguns inimigos para a gente poder enfrentar Vou até dar uma baixada aqui Vou dar uma investida aqui nesses inimigos mais de perto Ó, eu vou só atacar esses aqui Chamar a atenção pelo menos de um desses, ó E matar, né? Porque o outro ali, para não dar muito trabalho depois Beleza Agora a gente levanta Desvia aqui, ó, ó, ó Vem, vem, vem Aê, boa Show Ainda tem mais um instalador Obrigado, Dina Isso é muito legal Aí, ó, beleza Acabou matando o instalador ali tranquilamente, mano Cara, esse jogo rodando a 60 frames por segundo Acho que já foram todos Não entendi Se ainda tivesse gente por aqui Eles teriam feito a limpa no lugar Eles estão me interrompendo Cara, tá muito lindo Tá muito lindo rodar esse jogo aqui A 60 frames por segundo Essa fluidez aqui na jogabilidade No gameplay e tudo mais E esse leve aprimoramento que eles disseram Que teve em termos de desempenho Às vezes, tá? Em alguns trechos que eu testei aqui A gente sente umas pequenas quedazinhas assim Mas nada muito pesado Entende? Na grande maioria das vezes aqui Pelo pouco que eu já pude testar A gente consegue Rodar uns 60 frames aqui Bem cravadinho, entendeu? Bem de boa Deixa eu só subir nessa parte aqui Porque depois a gente vai pra um save Que tem um ambiente mais fechado Que eu deixei separado aqui também, entendeu? Que tem uma boss battle, inclusive Que muitos de vocês devem saber Como é nesse ambiente fechado Que é mais lá pra frente no jogo A gente jogando com a Hebe Deixa eu só entrar aqui nesse lugar Olha só, mano, isso Olha Coisa mais maravilhosa Ah, e a gente deve fazer live do jogo Rodando em 60 fps também, viu, gente? 60 fps, 4K bonitinho Inclusive, esse vídeo aqui Ele tá sendo feito em 4K pra vocês Justamente pra vocês verem a qualidade Da imagem top E rodando a 60 frames, cara Vamos lá Descer só aqui Chegar ali um pouquinho Cenagoga Ó, aqui dentro de um ambiente externo aqui, ó Com a lanterna Olha só, mano É muito legal Tá muito legal Esse jogo rodando Esse desempenho aqui Tomara que eles lancem Mais pra frente, cara Depois um patch Pra poder rodar Em 4K nativo, mano Sem precisar fazer upscaling De 1440 pro 4K Entendeu? Vou pegar uma garrafa aqui Uma liçãozinha de boa Eu não lembro exatamente O que ele tem que fazer Acho que tem que subir aqui mesmo, né? Ah, tem que pegar a bendita da gasolina Ah, que merda Oh, olha a língua Isso é um lugar sagrado Tá vazio É, não tem gasosa E agora? Ah, vamos tentar na garagem do tribunal Vamos sair daqui Muito da hora, cara Muito da hora Ah, outra coisa também Que eles disseram Que trouxeram pra esse patch Foram os carregamentos Do jogo também Que estão um pouco mais rápidos Entendeu? Porque realmente A gente quando carregava o jogo Principalmente no Playstation 4 Ele demorava bastante, cara Porque o jogo Ele de fato é pesado Entendeu? Vamos aproveitar aqui Já deu uma movimentada boa Agora vamos pra uma parte Que tem um combate mais frenético Eu já até separei um save aqui Cadê? Cadê? Que eu fiz um salvamento manual Não, é um de 2021 Que eu fiz aqui Esse aqui Esse aqui é um salvamento manual Que eu fiz agora Justamente numa parte Que tem uma boss battle Entendeu? É bom que a gente vê também A questão do carregamento Que ele vai fazer um carregamento De um outro save aqui Ainda Ele leva um tempinho Pra poder carregar Mas Ele está Consideravelmente menor Se comparado A versão Antes desse patch Entendeu? Tá bem mais da hora mesmo O carregamento do jogo Agora que apareceu a barrinha Vamos esperar mais um pouquinho Pra gente poder ver A questão do tempo De carregamento Vai, 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 vai Vamos lá Isso daqui, ó No Playstation 4 Eu lembro E ainda mais que eu joguei No Playstation 4 base Quando a gente fez a análise Desse jogo Demorava muito mais tempo, cara Pra esse negócio rodar Beleza, ó Carregou bem mais rápido agora Ó, eu já deixei nessa cena aqui, ó Nessa parte, né Preparadinha Porque eu sei Que vocês se lembram O que que vem aqui Entendeu? Então vamos ver Dessa parte rodando A 60 frames Que bom Subir aqui Acho que é aqui Que a gente acha Já direto, né Não Peraí Não Só porque eu quero Achar rápido Não acha, né, mano Vamos lá Ai, graças a Deus Lev Prepare-se pra fazer a festa Esperar o bichão vir Tem como pular? Não, não tem como pular Ai, que coisa linda Agora eu sou o idiota Agora eu sou o idiota Conseguimos Conseguimos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não reparem se eu morrer, tá? Eita, Lilia Onde tem como pular oi meu Deus do céu eu nem lembro direito mano ai 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 não não carregando aqui não eu esqueci como é que recarrega velho é eu acho que acabou né eu acho que fodeu e fodeu muito hein ai Jesus ai meu Deus ai 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 nossa cara essa parte é tensa demais Jesus Cristo vamos lá Aqui ele tá dando as dicas e tal. Opa, já carregou. Opa, carregou bem rápido, mano. Caralho. Onde é que fica minha escopeta mesmo? Eu não sei onde é que fica minha escopeta. Oh, shit. Vou brincar de ciranda cirandinha aqui, mano. Beleza. Já trocando pra arma que eu queria. Aqui também é porque eu vim pra essa parte aqui. Eu tava com o save um pouquinho mais atrás. Aí eu acabei não pegando munição. Essas coisas assim que estavam nas gavetas, entendeu? Por isso que eu tô mais um pouco sem nada, vamos dizer assim. Eita, porra. Me ferrei também nessa, hein? Beleza. Vamos lá. Cara, que delícia jogar isso aqui a 60 frames, mano. Nossa, eu vou ter que jogar esse jogo na época louco. Ai, meu Deus. Isso aí, escudeu os dois. 100 e meia, merda. Ai, Jesus. Nossa senhora. Tudo é errado. Nossa, eu esqueci aqui, mano. Não posso ficar aqui. Eita, porra. Ah, eu esqueci, mano. Não dá pra poder ficar no ácido do bichinho, não. Mas, porra, que da hora, velho. Da hora. Da hora essa batalha aqui, velho. Vamos lá. Ué, mas eu vou falar com vocês. Oh, dá esse jogo. O cara, errei. Errei bonito ali. Nossa, eu não posso ficar aqui, não. Agora, eu vou falar com você. Olá. Ah, beleza. Seu Minion fica me avacaiando também, né? Nossa, mano. Aqui tá bem difícil essa luta. Eu não lembro direito o que ele tem que fazer. Ai, meu Deus. Vou morrer. Ah, eu não tenho as manhas, mano. Não tenho as manhas a mais que se, como é que é o esquema. Mas tá da hora, mano. Tá da hora rodando esse progresso desse jeito. Vamos lá. Boa aí, Kaique. Vacila aí, né, mano? Ah, já tá na parte aqui onde eu... Ué, por que que já tá cheio aqui? Ah, é porque eu tenho esse vizinho aqui e nem lembrava. Eita, me prendeu. Ah, beleza. Não deu pra só. Beleza, culpa. Gostou não, gostou não, fio. Oh, 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 oh. Cara, vou dizer pra vocês que rodar esse jogo a 60 frames aqui até facilita em termos de movimentação, cara, no combate, entendeu? Muito, muito, muito da hora, cara. Esse joguinho aqui é um que, com certeza, a gente deve voltar com ele pras lives pra poder jogar ele com essas melhorias de performance, de gráfico também e tudo mais, né? Essa questão da resolução, no caso, que eles trouxeram melhorias nesse patch e, obviamente, os 60 frames, cara. Porque, olha, pra quem tiver aí um PlayStation 5 da vida, testem essa resolução porque aí vocês vão sentir uma baita de uma diferença se comparado ao PlayStation 4, que, no caso, eu joguei full base, entendeu? Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Eu dei umas morridinhas aqui porque, né, até acostumar de novo com o jogo é que dá aquele jeito, né? A gente jogou ele no ano passado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse patch de atualização aí do PlayStation 5, né, do The Last of Us, no caso, para o PlayStation 5. Se vocês pretendem jogar o jogo mais uma vez aí, zera ele de novo com esse up de desempenho, entendeu? Com o jogo rodando muito mais fluido agora. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se você já deu uma olhada para o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera!